Para mim o argumento é uma peça absolutamente fundamental, porque é depois a partir daí que nós vamos realmente construir o filme e que toda a preparação, quer da produção, quer da realização, é feita a partir desse guião. Depois da rodagem, obviamente, é um momento decisivo, por duas razões. Primeiro porque é onde se investe mais dinheiro e também porque é aquilo onde tudo se decide, porque aquilo que vai aparecer no ecrã é o que nós conseguimos filmar. É o segundo filme que eu faço fora de Lisboa, o primeiro foi o Jair, que foi filmado no Porto, este é filmado em Viseu e em Viseu acolheu-nos de uma maneira absolutamente admirada. Amor Impossível é o quarto filme que eu faço com António Pedro Vasconcelos e confesso que tem sido uma excelente experiência, desde o Call Girl, que foi o primeiro filme que nós fizemos junto, até o último, Os Gatos Não Têm Vertigens, que a nossa colaboração e a nossa relação têm sido excelentes e daí, felizmente, também têm resultado de bons filmes, o que às vezes não acontece. Estar aqui, mais uma vez, a trabalhar com António Pedro, tinha tido uma curta experiência nos Imortais, foi para mim um convite irrecusável. Quando li o guião, percebi-me logo do que é que tínhamos aqui para desempenhar. Um filme difícil, muito bem escrito. Trabalhar com António Pedro, acredito, e daquilo que eu tenho visto também neste filme e daquilo que eu já tinha experimentado, é um realizador com muita sensibilidade e que sabe muito bem o que quer das cenas, dos atores e do que quer para o seu próprio filme. Este é o terceiro filme que faço com António Pedro Vasconcelos, é sempre um enorme prazer estar com ele. Ele é um grande contador de histórias, isso somado a todo o conhecimento cinematográfico que ele tem. António Pedro é uma combinação rara de talento, de savoir-faire, de bom gosto e de capacidade de comunicação. Este é o meu décimo filme e espero que não fique por aqui, espero que continuare a fazer mais alguns filmes. Portanto, António, estaremos juntos sempre e vamos nos vendo aqui nestes bocadinhos de vídeo giros e bons sobre o nosso amor impossível.